Nesta vida tudo passa tão depressa que até voa Fica passando a lambica e vai passando e fica boa As bocinhas vão casando, vão passando a ser patroa Vão ao decorrer dos anos, vão passando a ser coroa Nossa vida passageira, passe bem ou passe mal O correr da bolsina de alma passa a te negar Vai passando o fim do ano, passa o dia de Natal Ao passar semana santa já passou o carnaval Quando eu passo no sertão eu vou passando contente Passo abraçando meu povo, passando por minha gente Com esse pagode novo vou passando sorridente Com esse eu passo passando é mais um passo pra frente A Fernão Guia de Minas vai passando muito queijo Onde passa a viola vai passando o sertanejo Quando passa meu amor, passando eu sinto desejo De passar lábios com lábios no passar de um longo beijo A Fernão Guia de Minas vai passando muito a informática A Fernão Guia de Minas vai passando e vai passando a direita Quebra dolighia de Minas vai passarem choca